Do Compre Mais é mais barato, o Atacarejo que tá sempre do seu lado Aqui você economiza muito mais, melhores ofertas do dia É isso aí, é o Luiz Meneguzzi aqui do Atacarejo Compre Mais pra divulgação das grandes ofertas desse sábado agora É o dia D, é o dia D aqui no Atacarejo Compre Mais com grandes ofertas pra você, meu amigo cliente, fazer economia e encher suas prateleiras em casa Nós temos pra amanhã a Costela Minga com preço especial de R$ 27,90 por R$ 22,90 Temos a Costela Especial de R$ 29,90 por apenas R$ 26,90 E ainda mais, temos o Café Iguaçu Lata 200g Leve 200, pague 190g De R$ 19,98 por R$ 13,99 O Açúcar Euroçúcar Cristal de 5kg de R$ 19,95 por R$ 17,95 E o Ovos Bandeja com 20 de R$ 13,75 por apenas R$ 7,90 E também o Papel Higiênico Dueto Folha Dupla 20m com 12 unidades por R$ 9,99 E mais ofertas no setor de açougue, nós temos carne de suíno na promoção E as costelinhas e também o colchão mole A vácuo embalado de R$ 47,90 por apenas R$ 36,90 Então essas são as ofertas, certo? Que é do dia D Então compareça, a loja das 8h30 da manhã Sem fechar o meio dia, às 8h30 da noite Compre mais, é mais barato